Juvenal ou Repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Last, a Limpadora de Fossas do Professor Ladislau. Fone 88457909. Fênix, Construções e Madeireira. Em dois endereços, Avenida Principal do Monte Verde e Jacinta Andrade, ao lado do Batalhão da PM. Recebemos todos os cartões. Disque Shopping Entulho. Agora o seu entulho não é mais problemas. Mas trabalhamos com qualidade e eficiência. Ligue 88166373. Autoescola Potencial. Compromisso com a vida. Fone 32142210. Ecolomax. Tecnologia em argamassas. Policiais da Rony acabaram de efetuar a prisão de um homem. A Rony estava fazendo rodas na região do bairro São Joaquim e Inferni quando avistaram um homem em atitude suspeita. Fizeram a perseguição. Acabaram localizando o homem com uma pistola. Policiais motorizados, como vocês estão vendo aí. Vamos conversar com o pessoal que está comandando esse trabalho. E o mais impressionante, hein? Eu fui informado que o advogado do preso já está aqui na central aguardando exatamente o rapaz que foi preso. Vamos conversar com o capitão Fábio Abreu, que está aqui na viatura. Capitão, foi mais um trabalho da Rony, motor Rony. Esse homem estava em atitude suspeita quando fizeram a abordagem e não deu outra. Uma pistola estava em poder dele. Exatamente. O nosso objetivo principal é exatamente intensificar a zona aqui na zona norte. Uma vez está acontecendo um problema com relação a essas turmas que estão se enfrentando ali. E a gente está policiando exatamente onde a gente localiza, a gente tem informação que eles estão. E esse que foi preso agora com essa arma relata exatamente isso aí, que estava à procura desse desafeto para tentar acertar as contas e, quem sabe, tirar a vida de algum deles. Capitão, impressionante. Agora há pouco eu estive no IML conversando com a equipe da 7ª Delegacia, que estava conduzindo um preso, um jovem de 18 anos, com uma pistola .40. Ou seja, duas pistolas em pouco tempo na mesma região, o que significa dizer que as gangues, os elementos estão se confrontando mesmo. E o problema maior é esse poder que eles têm de disparo. Uma vez que com essa pistola foram apreendidas 14 munições. E dentro dessas 14 munições, normalmente o que a gente tem observado nos homicídios desses indivíduos, é que há uma quantidade excessiva de disparos. Exemplo ali na Jerusalém, os que foram mortos lá foram com 9, 10 disparos. O que leva a sociedade a correr um grande risco, porque acontece troca de tiros. E esse é o nosso grande objetivo, é tirar essas armas da mão desses indivíduos, uma vez que, embora entre eles, mesmo assim, a vida deles, a gente tem que dar proteção. Entre essas rixas pode haver a morte de pessoas inocentes. Então o objetivo nosso é evitar antes que ocorra esses confrontos. O senhor já tem a identificação dele? Já tem passagem? Segundo ele, já tem passagem por tráfico e por roubo. Vamos conversar com ele aqui. Ele vai ser retirado. Olha aqui a munição, olha. Munição, a pistola apreendida, muita munição. Vamos conversar. Tem passagem pelo presídio? Não dá para falar, não. Nada para falar? O seu nome completo? Já disse a informação para a polícia já toda do meu nome. Já tem passagem por tráfico? Faz tempo isso. E essa pistola, para assalto ou para... Não roubo, não. Nunca roubei, não. Estou perguntando. Não roubo e eu estou lhe respondendo. E o seu nome? Já disse a informação para a polícia já. Vamos tentar saber da polícia. Ele sabe a identificação dele? Até o presente momento ainda não. Não importa nenhum documento, então. Antônio Luiz Leite, sim. Antônio Luiz Leite, portanto ele acaba de confirmar aqui para o capitão Fábio Abreu. Essa prisão foi efetuada agora há pouco na zona norte da capital. Está sendo trazido aqui para ser autuado. Com certeza ficará à disposição da justiça do Estado do Piauí. É mais uma pistola tirada de circulação, completamente municiada. Mais um elemento com passagens pela polícia, que deve à justiça preso aqui na capital. Juvenal ou repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Leste. A Limpadora de Fossas do Professor Ladislau. Fone 8845-7909. Fênix, Construções e Madeireira. Em dois endereços, Avenida Principal do Monte Verde e Jacinta Andrade, ao lado do Batalhão da PM. Recebemos todos os cartões. Disque Shopping Entulho. Agora o seu entulho não é mais problemas. Trabalhamos com qualidade e eficiência. Ligue 8816-6373. Automescola Potencial. Compromisso com a vida. Fone 3214-2210. Ecolomax. Tecnologia em argamassas. Vamos lá.